E se tiver alguém que está afastado do caminho do Senhor? E se tiver alguém aqui que se sente estranho? E se tiver alguém aqui que se sente enfermo? Ele vai sentir também, porque esse não é outro lugar, se não é uma casa do Senhor Jesus. Vamos orar com Ele. Eu quero que você faça uma coisa muito linda, agora fecha os olhos abraçados com Ele. A igreja ora, e Deus atende por amor. Eu vou contar até três, e você começa a orar para o teu próximo, em nome de Jesus. Eu quero alguém abraçado comigo aqui, eu quero alguém abraçado comigo aqui. Um, dois, três, começa a orar para o teu próximo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Saúde com os teus filhos. Eu te abençoo. E a boca de fundo, o seu corpo vai fechado. Eu profetizo para você Algo mais forte que o dinheiro, que o sucesso no homem. Eu profetizo para você Uma porta celestial aberta em você Entrando nas pações, você deve ir mais. E a boca de fundo, o seu corpo vai fechado. Eu vejo você Diga meu pai Tenho muito o que mudar Tenho muito o que mudar Diga Meu pai Fala me ajude a melhor Me ajude a melhorar Permaneça com você, permaneça com você Esse pode ser o nosso último conto Essa pode ser a nossa última ceia Pode ser o nosso último momento reunido Nós não sabemos o que pode acontecer daqui pra frente Mas uma coisa, nós precisamos ter certeza Se Jesus voltar ou a morte chegar Nós vamos morar com Ele É muito fácil chegar pra alguém que é bonito, tem tudo Falaram, estou contigo Mas Deus separou você pra chegar perto daquele que não dá certo Aquele que foi rejeitado pelo... Aquele que sente o pior dos piores de você Que irá pra Ele e falar, sabe o quê? O pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Se Deus escolheu você, você é a raridade Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está daqui E você possui o que sabe fazer Isso é o extremo de Deus por você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Tudo o seu valor Você é precioso Mais raro que o ângulo de ouvir Não pense em desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Vá O ouro eu consigo só te mirar Mas se olhando eu posso bater o santo Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está daqui O que você possui Não sabe fazer Isso é o mistério de Deus por você E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ângulo puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer O caia do homem Mas o levantar é de Deus O caia do homem Mas o levantar é de Deus O cair é do homem, mas o levantar é de Deus O cair é do homem, mas o levantar é de Deus Quem pode, quem pode cantar bem forte, essa cresceu Becara o amor de Deus, vai, vai, vai E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Os olhos e o mundo ainda não mudou Já é uma razão de Deus reconhecer o seu amor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir, não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Um dia um homem foi assaltado Espancado Lançado ao chão Aí o diabo pensou Não vai passar ninguém pra ajudar ele O diabo querendo envergonhar a igreja Dizendo Ninguém vai se aproximar Vai se engrar até morrer Porque o inimigo vem pra roubar, matar, ele diz Mas nem que seja um samaritano Como Deus envia pra poder fazer o serviço daqueles que me abençam Dizendo Legenda Adriana Zanotto